A linguagem. Linguagem e comunicação. Uma criança de 4 anos, ela já sabe algumas regras básicas de gramática ali, já começa a ficar mais refinado também, ela já usa ele e ela de forma adequada. Lá com 3 anos, a gente já falou, eu já falei, né, já usa o plural adequadamente, eu, você, mim, nós, tudo isso já tem, né, não pode perder essas habilidades, já usa ele e ela, já começa a usar tudo isso com mais refinamento. Já começa a fazer umas narrativas mais elaboradas, então já conta histórias, consegue responder perguntas sobre partes das histórias, já diz seu nome e sobrenome quando é perguntado, né, então a criança já tá muito mais elaborada essa questão da comunicação expressiva e receptiva. E tudo aquilo que falamos antes vem pra cá para os 4 anos. Uma outra pergunta que eu já respondi, mas isso foi em supervisão, foi a seguinte, ah, então tá, ele tem que contar histórias, ele tem que usar ele e ela adequadamente, mas ele tem que construir frases, porque não tá escrito aqui. Gente, se ele conta história, ele tem que construir frases, né, então tem algumas coisas que vão ficando implícitas, não dá pra gente fazer uma lista de tudo que a criança faz, né. É algo resumido aqui, pra gente também fazer inferências sobre outros comportamentos que estão agregados aqui, né. Se uma criança responde o seu nome e sobrenome, essa criança, ela sabe o seu nome e sobrenome, mas ela também sabe responder perguntas, né. Essa criança, se ela usa ele e ela adequadamente. Enfim, tem uma série de outros comportamentos e habilidades que subiram nesse desenvolvimento junto, né, pra que essa criança consiga responder, falar ele e ela adequadamente, contar histórias, responder pra uma pergunta, dentro dessa história que ela ouviu ou que ela contou, enfim. Tchau, tchau.